E a Polícia Civil de Olímpia prendeu dois suspeitos de terem participado de uma tentativa de assalto no fim de semana na cidade. Nós mostramos esse caso ontem aqui no nosso SBT Interior. Entre os envolvidos está um adolescente de 17 anos. Ele está detido e aguarda a decisão da Vara da Infância e Juventude. Bruno Borges Matheus Alves, de 19 anos, foi preso na casa dele e confessou o crime. Foi ele também quem efetuou o disparo. A tentativa de assalto foi no último sábado em uma loja de chocolates em Olímpia. Os dois suspeitos entraram na loja, anunciaram o assalto e, sem nenhuma reação do comerciante, Bruno Borges efetuou o disparo. Os dois saíram sem levar nada. É, olha, o comerciante baleado continua internado na Santa Casa de Olímpia. O estado de saúde dele é considerado estável. Ele passou por uma cirurgia, mas, por enquanto, a bala vai ficar alojada, porque, segundo os médicos, se ela for retirada, poderia causar mais ferimentos no corpo da vítima.